...do curso tecnológico, é que o curso tecnológico está focado em informações, ocupações de nível superior. Mas o curso tecnológico é um curso... O curso técnico, ele dura, a parte técnica, de um ano e meio a dois anos. O curso tecnológico, ele, da parte industrial, o curso... Tem cursos que duram de dois anos, os cursos da área de gestão, há três anos, três anos e meio, aquele da área industrial. Então, eles são análogos às demais graduações, em termos da exigência de formação, dos conteúdos e de conhecimentos, de linguagens, de ciências, de comunicação de nível superior. Ele é uma graduação, mas só que ele é uma graduação da educação profissional. Ou seja, ele articula a teoria e a prática desde o seu início, formando para a ocupação. Então, essa é a mesma característica do curso técnico. A forte articulação de teoria e a prática e a relação com as demandas do setor desprodutivo. Então, isso que caracteriza o curso de educação profissional. Mas o curso tecnológico, a pessoa fazendo, ela tem um diploma de ensino superior. Ela tem um diploma de ensino superior. Então, se eu for pensar, vamos pensar agora, do ponto de vista mais prático, que o pessoal fala aí no ponto. Então, o curso tecnológico é de nível superior, ele habilita para fazer pós-graduação, por exemplo. Habilita para fazer pós-graduação. E habilita para o registro profissional, nos conselhos, em ocupações ou em atribuições de nível superior. O técnico, ele habilita para ocupações e nos conselhos profissionais, para o exercício profissional de atribuições de nível técnico ou supervisionadas por profissional de nível superior.